A Autoridade de Segurança de Atambua deportou mais 352 timorenses por entrada ilegal. São mais de 350 pessoas ultrapassaram as fronteiras de forma clandestina para participar do exame das artes marciais. Estes foram deportados pela Autoridade de Segurança de Atambua. A UPF entregou posteriormente ao Centro da Gestão de Crise para submeter-se à quarentena. Os membros das artes marciais são provenientes dos 12 municípios. Dantes, as autoridades da Indonésia tinham deportados cerca de 200 timorenses por entrada ilegal. João da Costa, na reportagem.